Nós vamos fazer contato com o economista e professor da Unicamp, Guilherme Melo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Guilherme, o Economistas assinaram um artigo manifesto pela extinção da Emenda Constitucional nº 95, que estabelece o teto de gastos. Você tem sido há muito tempo também um crítico dessa emenda constitucional e dos seus efeitos. Eu queria saber de você por que hoje, nesse contexto atual, fica ainda mais insustentável a lei do teto de gastos. Bom, na realidade, a lei já era insustentável desde o seu início. Como você mesmo ressaltou, desde o início, vários economistas já apontavam a insustentabilidade dessa regra. Não só porque ela é uma regra absolutamente desalinhada com o que se faz no mundo, congela os gastos por 20 anos, reduz o tamanho do Estado até um nível de... Simplesmente que o Estado se torna impraticável à existência do Estado e o funcionamento do Estado. Mas mais do que isso, agora, no momento de uma pandemia como a gente vive, em que o governo teve que tomar uma série de atitudes, uma série de medidas de enfrentamento dessa pandemia, a necessidade de coordenação, de apoio, de planejamento do Estado aumenta. O que também já, por si só, coloca em xeque uma política de simplesmente congelar o Estado no momento em que as pessoas dependem dele. Mas, para piorar, você tem um novo fator, que é o seguinte, nós estamos no meio de uma grande depressão. Já vínhamos em depressão desde 2015, 2016, e agora, com a pandemia, isso piorou. O desemprego aumenta, a renda cai. E aí, o que acontece? A inflação também cai. A inflação não cai porque o governo está indo bem no combate à inflação, é porque as pessoas simplesmente não estão comprando. E aí, com a queda da inflação, o reajuste no tal do teto, porque o teto, ele congela, nós economistas falamos, congela em termos reais. O que isso quer dizer? Ele só reajusta a inflação, ele não aumenta acima da inflação os gastos. Como a inflação está muito baixinha, esse reajuste vai ser muito pequenininho. E as demandas são gigantescas, seja na área da saúde, seja em outras áreas. Vamos dar um exemplo só. Pré-escola, que não é federal, mas é só um exemplo de como pressiona os serviços públicos. O aumento na demanda de vagas na pré-escola é gigantesco na cidade de São Paulo. Por quê? Porque as pessoas perderam o seu emprego, perderam a sua renda, e agora vão colocar os seus filhos na escola pública. E isso vai acontecer em vários serviços. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o governo está se propondo a cortar gastos em 2021, em relação ao que fez em 2020. Ou seja, é uma tragédia anunciada, não haverá espaço para gastos sociais, para investimentos, e isso, obviamente, faz com que até alguns economistas e outras pessoas que defendiam o teto lá atrás, na sua formulação, olhem hoje e percebam que foi um equívoco e proponham uma mudança, uma alteração nessa regra. E é curioso, Guilherme, porque muito se fala da postura anticientífica do governo na questão do combate ao coronavírus, com a recomendação de medicamentos que não têm comprovação da sua eficácia, cientificamente falando, também por negar ali justamente posturas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e também pela própria ciência. Mas a gente vê que esse anticientificismo se manifesta também na economia, porque a defesa intransigente do teto de gastos, dentro dessa lógica de austeridade fiscal, nesse cenário de retração econômica, como você chama a atenção, ela não encontra a base simplesmente nos dados, em estudo nenhum, né, Guilherme? Pois é, eu estou fazendo paralelos para as pessoas entenderem, alguns falam que o teto de gastos é uma espécie de cloroquina da economia, né? Ele promete curar e não cura, né? Ele não tem o efeito que ele promete ter e ainda tem efeitos colaterais, né? Eu gosto também de fazer uma analogia, não sei se os ouvintes se recordam, já chegaram a ler, se não leram vale muito a pena, o Memórias Póstumas de Brascubas, o grande livro do Machado de Assis, né? É um clássico sempre atual, né? E o Brascubas, ele tem um problema no livro, para quem se lembra o personagem, ele tem uma ideia fixa, uma ideia fixa que é um emplastro, um remédio, né, um emplastro que curaria todos os males, não teria contraindicações e tem como característica ser essa ideia fixa do Brascubas. Eu brinco que é um pouco o que se tornou o teto. Ele é uma ideia fixa para vários economistas, né? Ele não está mais sujeito a questionamentos racionais. Ele é quase que algo, assim como o emplastro Brascubas, que cura todos os males e não tem contraindicações. Só que o emplastro Brascubas se provou uma cloroquina, né? É a cloroquina Brascubas, porque, na verdade, ele não cura nenhum mal e tem uma série de contraindicações. Então, você tem razão ao apontar que nós estamos em um cenário onde quem ainda defende o teto, e existem vários economistas, em particular no mercado financeiro, que defendem o teto, o único argumento que eles usam é o argumento do terrorismo, né? Até no Valor, que é um jornal tradicionalmente mais conservador, no tema da economia, o editor executivo do Valor falou, olha, chega de terrorismo. Porque o argumento é, assim, se vocês tirarem o teto, ou mudarem o teto, ou criarem uma nova regra, vai haver um caos econômico, os investidores vão sair do Brasil, a inflação vai voltar na mesma hora. E isso, não há nenhuma base para essa afirmação. Em primeiro lugar, porque você pode muito bem retirar o teto e colocar outra regra melhor, mais bem escrita, mais bem feita. Olha, o teto é uma regra tão mal feita, só para terminar essa resposta, que ele foi feito em 2017, de lá para cá, nós já, primeiro, furamos o teto. Ano passado, o governo furou o teto. Ao capitalizar uma empresa estatal, ele encontrou uma brecha capitalizando uma empresa estatal fora do teto, para depois devolver esse dinheiro para o governo. Segundo, nós já tivemos que aprovar uma nova emenda constitucional, agora em 2020, para suspender o teto. Por quê? Porque a lei do teto não prevê situações como a nossa. Quer dizer, a gente sempre falou, precisa ter cláusula de escape. Se o país entrar em recessão, essa regra não vai emprestar. Não deu outro. O país entrou em recessão por causa da pandemia e a regra teve que ser mudada por emenda constitucional. Agora, o governo quer aprovar novas emendas constitucionais para conseguir fazer com que o teto permaneça funcionando nos próximos anos. Ele quer aprovar tal PEC emergencial, que corta, pasmem, o salário de funcionários públicos, incluindo os médicos que estão agora enfrentando o coronavírus, professores, incluindo enfermeiras, etc. Eles querem cortar em 25% o salário de funcionários públicos. Ou seja, você está tendo que remendar a Constituição para manter uma emenda constitucional, o teto é uma emenda constitucional, que deu errado. Ou seja, é uma insanidade. Todo mundo inteiro está indo na outra direção, no momento de aumentar a coordenação, a participação, o poder de investimento do Estado. E só no Brasil, apegados a uma religião da austeridade, que uma parte irrelevante dos economistas tem se negado a discutir isso de maneira racional. Agora, você mencionou o jornal Valor Econômico, mas boa parte da medida tradicional continua também bastante aguerrida na defesa da lei do teto. A gente vê até alguns editoriais bastante despropositados de alguns jornais para fazer essa defesa. E, na prática, o teto e também toda essa lógica da austeridade fiscal, ele é bem defendido na mídia tradicional, que, em geral, inclusive, usa aquelas analogias de que a dona de casa se gastar mais do que ganha, como se o Estado fosse exatamente uma casa de família. É importante também explicar para as pessoas, Guilherme, que o Estado não funciona dessa forma. E a austeridade fiscal também não é um 880, se acabar a lei do teto, vamos ter uma farra de gastança do dinheiro público. Não é exatamente isso, né, Guilherme? Exatamente o que você disse. Eu acho que a primeira coisa, realmente, a mídia tradicional, citei esse artigo de um editor executivo do Valor, mas o jornal Valor Econômico, né, ele tem uma linha em defesa do teto, a grande, eu diria, mais de 90% dos seus colunistas defendem o teto, a manutenção do teto, e eles falam em quebrar o piso. Assim como a Folha, o Estadão, vários outros jornais, a grande mídia, o Globo, todos defendem a manutenção do teto. E eles falam o quê? Ao invés de tirar ou flexibilizar o limite de gastos, é importante cortar mais gastos. E aí a proposta deles é essa, reduzir o salário de funcionário público. Muita gente acha, ah, funcionário público ganha muito mesmo. Depende qual funcionário público. A grande maioria dos funcionários públicos ganham até três salários mínimos. São professores, são enfermeiras, são pessoas que lidam no dia a dia. Mesmo os médicos, que ganham melhor, obviamente, também não ganham salários nababescos, principalmente em comparação com os médicos do setor privado. Então, você está falando de quais funcionários públicos? Você está falando do judiciário? Aí sim, você tem promotores, você tem juízes que ganham muito acima, alguns muito acima do teto constitucional. Curiosamente, essa parte está poupada. Os militares, por exemplo, na tal da PEC emergencial que corta salário do funcionário público, está fora, eles estão poupados. Da mesma forma que foram poupados na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, é bom lembrar que os militares ficaram de fora e ainda ganharam aumento salarial, enquanto todos os outros trabalhadores tiveram sua aposentadoria diminuída. Então, a primeira coisa que é importante deixar claro é que essa defesa do teto e de quebrar o piso, ou seja, reduzir ainda mais os gastos, ela vai afetar diretamente a vida de quem depende de serviço público. diretamente. Só mais um exemplo. O governo está propondo aí criar o tal do Renda Brasil, né? Que é uma espécie de Bolsa Família turbinado, Bolsa Família com valor um pouco maior. Ok, mas o que ele está falando? Ele está falando, olha, para eu criar esse programa, eu vou acabar com farmácia popular. Olha a lógica, como é a lógica da austeridade e como funciona isso na prática. Tipo, farmácia popular distribui remédio para pressão, para diabetes, né? Para doenças crônicas de graça para a população. Aí o que o governo vai fazer? Ele vai parar de distribuir remédio de graça para a população e vai aumentar o valor do Bolsa Família em R$ 50. Só que esses R$ 50, se a família tiver uma pessoa que tem diabetes, tiver hipertensão, qualquer coisa assim, vai ser gasto num remédio, né? Então, não vai melhorar a vida da família e vai piorar para o serviço público, porque já é mais do que comprovado que esse tipo de política de distribuir medicamento gratuito reduz o custo do tratamento, que as pessoas tomam remédio e não vão parar no hospital. Então, você bem disse que a lógica do Estado não é a lógica da família. Quer dizer, o Estado, não só porque o Estado pode se endividar e a família não necessariamente pode, não só porque o Estado emite moeda e família não emite moeda, não é só por essas razões econômicas, mas é porque o Estado, ele tem o dever de garantir a cidadania de milhões de brasileiros, né? E ele faz isso através das suas políticas públicas, né? Saúde, educação, cultura, habitação. O governo anunciou agora o novo Minha Casa Minha Vida, que ele mudou de nome. Ok, ótimo, só que nesse programa, os muito pobres que ganham menos de 1.800 reais não terão espaço. Então, é para deixar claro que essa lógica da austeridade, ela tende sim a prejudicar milhões de trabalhadores, de pessoas pobres, etc., que o governo deveria ter o dever de garantir a cidadania dessas pessoas. E no final vai custar mais caro para o governo, como é o caso da farmácia popular. Guilherme, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia a você e aos ouvintes. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Economia da Unicamp, Guilherme Mello. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.